Vamos ver agora, vamos acompanhar os momentos registrados aí da primeira vacinação em várias cidades da nossa região. É um momento histórico que tem que ser registrado sim. Muita gente está dizendo aí que estão politizando, fazendo muitas imagens, muitas fotos, mas tem que ter gente. É um fato histórico. Daqui a 100 anos, daqui a vários anos, isso vai estar registrado em livros de história. E as fotos vão estar aí para mostrar que essas coisas aconteceram e que a vacinação começou em 2021. Enfim, isso é para ser registrado. Muita gente dizendo que estão fazendo fotos só para aparecer, estão fazendo fotos só para campanha política. Vamos parar com esse negócio de politizar tudo também. É isso que está atrapalhando o nosso país. É politizar, falar do presidente, que o presidente é culpado. Agora teve um incêndio lá na Índia, no laboratório onde é feita as vacinas. Daqui a pouco vamos falar que é o Bolsonaro que botou fogo lá. Só falta isso. Falar que o Bolsonaro botou fogo lá no laboratório porque a Índia não quis ceder aqui as vacinas para o Brasil. Vamos parar de politizar. A coisa não anda. Essa politização de tudo é que não deixa o país andar. Vamos lá. Cidades da região iniciam a vacinação. Dia histórico para Divinésia. Momento em que a prefeita e técnica de enfermagem Sirlei Elizabeth de Freitas aplica a primeira dose da vacina em servidor que se enquadra nos parâmetros estipulados pelo Ministério da Saúde como grupo prioritário. Acompanhe aí. Lá em Divinésia. Esse momento é muito importante. É um momento que o mundo esperava por ele. Embora falarem números de doses é muito pequeno ainda, mas é um começo. É uma esperança misturada com emoção, principalmente para mim, que sou técnica em enfermagem de formação e que hoje estou como prefeita do município de Divinésia e tendo a oportunidade de vacinar meu primeiro colega, Carlos, que trabalhamos juntos muitos anos. Obrigada. 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 Grande. Muito feliz. Um momento importante demais, né? Não só para mim, mas para o mundo, na verdade, né? No momento, uma luz que aparece no fim do túnel e que vai salvar muita vida, com certeza. É, e o Sebastião Carlos aí foi o primeiro vacinado lá na cidade de Vineda. Gente, como vou repetir, é só um começo. As vacinas estão chegando, é só para começar. O processo é lento, é muita gente, a produção, ela vai atender o mundo inteiro. Então, olha quantos bilhões de pessoas tem no mundo. Só na China tem mais de um bilhão. Então, vamos aguardar, tem paciência. A Ana Célia Virela está dizendo, minha mãe tem 88 anos, será que vai sobrar para ela? Ô, Ana Célia, nessa primeira leva, não. Com certeza, não. A não ser que ela seja moradora do asilo, moradora do Lar João de Freitas. Se não for, por enquanto, no momento, não. Somente profissionais de saúde da área de frente, né? Do combate à Covid e moradores e funcionários do Lar João de Freitas e Asilo São Vicente. Assim como as demais cidades também. Os asilos terão prioridade, né? A vacinação dos asilos e dos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente. Então, num primeiro momento, não. Marcelo Rufato, boa tarde. Marisa Souza, parabéns, Cirlei. Você chegou onde sempre quis. Muito feliz por você. Cirlei era também, né, da área de saúde e hoje é prefeita lá de Divinésia. Olha, lá em Guidoval, quem recebeu apenas... Guidoval recebeu apenas 16 doses da Coronavac. A primeira a receber a vacina foi a responsável pela sala de vacina. Veja agora a fala da prefeita Luciana. Acompanhe aí. Bom dia a todos. Estamos pelo primeiro passo da vacinação em Guidoval contra o Covid-19, né? Que vamos seguir o calendário do Ministério da Saúde, onde recebemos hoje, agora há pouco, né, com proteção da polícia, né, com todos os cuidados que foi repassado a nós, as primeiras doses da vacina. Recebemos 16 doses só. Temos aqui o calendário que vai ser seguido dos primeiros a tomar a vacina. Hoje, a responsável pela sala da vacina vai tomar a primeira dose. Estamos muito felizes com esse primeiro passo. Temos esperança que no segundo lote não demora muito a chegar. Peço encarecidamente paciência ao povo, que a previsão é que todos sejam vacinados. Só que a gente precisa da ajuda da população, sem tumulto, sem reclamação, porque cada um vai ter a sua hora de ser vacinado. Então, assim, a gente precisa, no momento, de muita colaboração com o povo. Vamos torcer para tudo que dê certo. É a nossa esperança contra esse Covid-19, que está cada dia gravando mais. Peço de coração, como cidadã de Guidovalência, como amiga do povo, estamos fazendo o possível para que tudo dê certo. e que tenha paciência, que a segunda dose, se Deus quiser, o segundo lote não vai demorar muito a chegar e todos serão vacinados. Muito obrigada a todos e conto com a colaboração de todos vocês. Muito bem. Está aí, então, a fala da prefeita Luciana, lá de Guidoval, anunciando aí a primeira vacinação, a primeira pessoa vacinada na cidade de Guidoval, que é a responsável pela sala de vacina lá da cidade. São apenas 16 doses, realmente, como anunciado lá em Guidoval, mas é um começo, né? Tem que realmente aguardar, ter paciência, porque as vacinas vão chegando aos poucos e as pessoas vão tomando. Então, daqui a pouco, eu vou ler aqui uma orientação enviada para os médicos, infectologistas e plantão sobre dúvidas da Coronavac, quem pode ou quem não pode tomar. Dúvidas iniciais, que serão sanadas em breve, através de mais estudos, é claro. Você acompanha agora aí a primeira vacinação lá na cidade de Guidoval. E, gente, você repara aí na profissional de saúde que está sem as luvas. E muita gente está questionando sobre que muito que estão aplicando sem a utilização das luvas. O uso não é necessário. O Edmar Bento está explicando aqui. Realmente, já houve matéria sobre isso. não é necessário usar luvas para aplicar vacina. As luvas de procedimento só servem para proteger o próprio profissional. E isso é verdade. Isso realmente é um fato que está sendo levantado aí. Todo mundo fala, ah, mas o cara está nem usando luva, não esterilizou o local, enfim. Mas a luva não é realmente necessária, não é obrigatório o uso da luva para aplicação da vacina. É uma proteção para o próprio profissional da saúde que está fazendo a aplicação. Olha, a primeira pessoa a receber a vacina lá em Tocantins foi a técnica de enfermagem Marta Lauriana. Essa que está na imagem, hein? Marta Lauriana Tavares. Carinhosamente conhecida como Tuquinha, servidora efetiva do município de Tocantins há 27 anos, atuando sempre na área da saúde. Então está aí a Tuquinha, lá em Tocantins, recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 lá em Tocantins. O Tote Rinaldi, está dizendo aqui, pessoal, mesmo com a vacina, os procedimentos de higiene e o uso da máscara terá que perdurar por um bom tempo. Com certeza, Tote, bastante tempo ainda teremos que usar luvas, oh, luvas não, perdão, falei da luva agora há pouco, né? Teremos que usar a máscara e também álcool, distanciamento o máximo possível, enfim, sempre que puder. E realmente esses cuidados vão ter que durar bastante tempo, mesmo após ser vacinado. Segundo informações, falaram dois anos, né? Para que tudo volte ao normal que possa realmente terminar essa pandemia. Lá em São João Nepomuceno, a primeira pessoa vacinada na cidade foi a senhora Dauta Filomena Vital. Ela tem 88 anos, nascida em 18 de março de 1932. Ela é interna do Lar Ambrosina de Matos há seis anos. É interna no Lar de Idosos. Dona Dauta foi a primeira mulher eleita vereadora na cidade de São João Nepomuceno. Muito emocionada, ela entrou no recinto com cadeira de rodas e quase não conseguiu falar, mas deixou a sua mensagem de esperança e otimismo para todos. A cidade de São João Nepomuceno recebeu um lote contendo 163 vacinas. Então tá aí a dona Dauta, a primeira mulher, primeira pessoa, né? Em São João Nepomuceno a receber a vacina da Covid. Dauta Filomena Vital, 88 anos de idade. Que maravilha, né? A Leia Braga tá assistindo a gente aqui, a Rafaela Viana, a Luzia Teixeira tá dizendo, tem que esperar, aí muita gente pra tomar vacina. Enquanto isso, vamos usar máscara antes e depois também da vacina. Tá, Luzia? Lá em Visconde do Rio Branco, a primeira pessoa a ser vacinada foi a enfermeira responsável técnica Rosane Fonseca de 64 anos, dos quais 34 anos destes foram dedicados ao Hospital São João Batista. Mais do que merecido, né? É uma grande conquista para o município o início dessa vacinação. A remessa que está sendo aplicada será para os seguintes públicos, profissionais da saúde que trabalham na linha de frente no combate à Covid e idosos institucionalizados com mais de 60 anos. Essas são as explicações. Tá aí, então, a Rosane Fonseca, técnica responsável e enfermeira, 64 anos recebendo a primeira dose da vacina lá em Visconde do Rio Branco. Luzia de Souza Paiva, bom dia. Pedro Paulo Zag, o Pedrão tá dizendo aqui, que os dois lados precisam parar de politizar. O que o presidente e seus filhos falaram da China está gerando uma má vontade das autoridades do país para liberar mais insumos, inclusive para a de Oxford. Uma sociedade dividida é uma sociedade fraca. Assino embaixo essas palavras, Pedrão. Grande mestre Pedro Paulo. Realmente, todos os lados têm que parar com essa politização que está atrapalhando o andamento do país, está deixando o país parado e está prejudicando bastante. Tanto o lado do presidente quanto o outro lado, quem é contra, quem é a favor. Vamos parar com isso, vamos pensar em nós, vamos pensar em político não, que os políticos não estão nem aí para você, tá? Eles não estão nem aí para você. Então vamos pensar em nós, vamos parar de ter político de estimação, enfim, vamos pensar em nós mesmos, senão a coisa não anda. Lá em Rio Pomba, a primeira pessoa a ser vacinada foi a coordenadora de vigilância em saúde, a Isaura Lucas Bom Tempo. O município recebeu nesse primeiro lote 197 doses da vacina contra a Covid-19. Neste primeiro lote irão se vacinar somente profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid-19 e idosos de instituição de longa permanência de idosos. Então, tá aí, essa foi lá em Rio Pomba, foi a coordenadora de vigilância em saúde, a Isaura Lucas, Bom Tempo, recebendo a vacina. fazendo um trocadilho aí com o nome da Isaura, que bons tempos possam estar chegando aí com essa vacina, né? Olha, chegaram ao município de Viçosa na manhã de ontem 1.386 doses da Coronavac e a primeira dose da vacina foi aplicada na funcionária de carreira da Secretaria de Saúde Maria Auxiliadora Carnelos Oliveira. Ela tem 56 anos, lotada na sala de vacinas, setor onde atua desde o ano de 1995. A escolha foi uma forma de prestigiar todos os profissionais de saúde que atuam incansavelmente desde o início da pandemia em março de 2020. Maria Auxiliadora Carnelos Oliveira por sete anos prestou serviços no centro Viva Vida e Perdia atendendo pacientes portadores de diabetes. Neste período, ela nunca deixou de dar assistência à sala de vacinas e sempre esteve à disposição durante as campanhas. Parabéns aí para Maria Auxiliadora lá de Viçosa que foi a primeira a tomar a dose da vacina naquela cidade. Já em São Sebastião da Vargem Alegre, a técnica de enfermagem que está aí na tela, a Cleidiane Aparecida Simão dos Santos foi a primeira Vargem Alegrense vacinada contra a Covid-19. Nesta primeira etapa, a cidade recebeu apenas 11 doses, as quais vão atender aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. É isso que eu disse, né? As cidades menores receberam pouquíssimas doses, é só um início, somente para os profissionais de linha de frente que estão realmente no combate à Covid. Em Ubar, nós passamos aqui ontem, na íntegra, né? A cerimônia, enfim, aquele ato simbólico da vacinação. Nós vemos na foto agora o doutor Antônio Carlos Jacó, vice-prefeito e também secretário de saúde, aplicando a primeira dose nesse ato simbólico realizado lá no Hospital Santa Isabel, que marcou o início da vacinação em Ubar. A enfermeira Maria das Dores Ribeiro Modesto, mais conhecida como Dorinha, coordenadora da UTI Covid, foi a primeira pessoa vacinada no município, representando todos os demais profissionais de saúde de Ubar. Ubar recebeu, da Gerência Regional de Saúde, 3.908 doses da vacina. Então, está aí a Dorinha recebendo a vacina das mãos do doutor Antônio Carlos Jacó, ao qual eu respeito muito tanto a Dorinha, que faz um trabalho fantástico lá na UTI do Santa Isabel, quanto ao doutor Antônio, ao qual admiro bastante como pessoa e também o trabalho feito por ele durante toda a vida e que possa fazer um grande trabalho à frente da Secretaria Municipal também. Olha, hoje, 21 de janeiro, foi iniciada a primeira remessa de vacinação da Covid no município de Guiricema. A primeira pessoa a ser vacinada, está aí na tela, foi a enfermeira irresponsável, Carolina Moura Fonseca. Carolina tem 25 anos e disse, foi muito tranquila a vacina e não doeu. Tenho muita esperança que as coisas irão melhorar. Daqui 15 dias tomaremos a segunda dose, disse a profissional Carolina lá de Carolina Moura Fonseca, lá de Guiricema. É uma grande conquista para o município o início da vacinação. A remessa está sendo administrada em profissionais da saúde que trabalham na linha de frente de combate ao Covid-19. Está aí, então, gente, registradas algumas cidades que iniciaram a vacinação da Covid. É uma grande esperança e a gente fica muito feliz por esse início. Apesar de ser poucas vacinas e as pessoas aí vão criticar, vão realmente falar que são muito poucas doses, que vieram pouca, mas é um começo em toda a cidade e as coisas vão melhorando aos poucos à medida que as vacinas vão chegando. Mais pessoas, mais etapas serão administradas. a minha casa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.